Todo mundo sabe que o iPhone é caro, mas o quão caro exatamente? Segundo o site da Apple Brasil, a versão mais cara do iPhone tá saindo por 15.500 reais É literalmente mais caro que um carro E eu tô 100% convencido que eu consigo ir nos Estados Unidos tirar umas férias, comprar o iPhone e voltar gastando menos dinheiro Claro que eu já me preparei e já comprei essa passageira, mas eu comprei aqui pela empresa United E pra consegui-la o mais barato possível, eu comprei uma passagem com escala Então eu saio de São Paulo pro Texas e do Texas pra Orlando e paguei exatamente 2.637 reais e 82 centavos Mas calma aí, eu acho que eu tô indo rápido demais Pra você conseguir viajar pros Estados Unidos, você precisa tirar um visto de turista Basicamente é comprovar pra um americano por meio de uma entrevista que você não tem intenção de morar lá ilegalmente O problema é que eu já tive o visto negado duas vezes em 2019 Deve ter um asterisco enorme do lado do meu nome lá no sistema dele Pra tirar o visto, você paga uma taxa de 160 dólares e vai pro consulado americano pra poder fazer a sua entrevista Só que não pode levar o celular, muito menos filmar Então eu vou resumir a entrevista pra você entender como é que foi Pra onde você vai? Flórida Vai ficar ilegal? Não, 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 não ilegal Vai viajar com quem? Com um amigo Ele é imigrante ilegal? Não senhora, turista O que você fazer lá? Ficar ilegal? Eu vou gravar um vídeo Um vídeo ilegal? Brincadeira, não foi assim que aconteceu Ela só fez algumas perguntas sobre o meu canal do YouTube Com o passaporte e o visto, eu tava pronto pra viajar 9 horas de voo até o Texas Estamos sobrevoando nesse bizarro do momento A ilha de Nassau Foi o último porto pirata do mundo Depois de fazer uma conexão em Houston Eu finalmente cheguei na Flórida Primeira etapa concluída Estamos aqui pela primeira vez na história desse canal Estados Unidos da América E o meu próximo passo é alugar um carro Tomara que ela não veja as multas que eu tenho no Brasil Esse aqui é o nosso carro É o Tesla modelo 3 O carro do Elon Musk Ele tem algumas peculiaridades Como por exemplo Temos câmera nas portas Na traseira No retrovisor Qual que é o segredo da maçaneta? Veja só você Não tenho onde botar a chave Não tenho Cadê a chave? Não tenho Que isso cara Carro elétrico É sério É um carro elétrico Você literalmente carrega ele na tomada Você não vai no posto de gasolina Daqui ó Eu controlo o carro inteiro Se eu quiser abrir o capô Vou clicar aqui O que me leva a um outro detalhe Você pode ver que o carro não tem grade Porque ele não precisa entrar ar Para esfriar o motor Olha por quê Não tem motor Mas Barinhã Se não tem motor O que tem aqui dentro? Tem nada O único painel A única coisa Está resumida Nessa única tela aqui Não tem o marcha O câmbio Essa alavancazinha aqui Obviamente você consegue conectar O seu carro no celular Mas você pode colocar ele aqui E o celular Ele carrega Esse carro custou R$1.757 Para a gente alugar ele Por três dias Vamos ver se a gente vai conseguir Comprar o iPhone E ainda curtir umas férias Como ele não tem motor A combustão O motor não fica O carro Faz isso aqui Se você tiver R$200 por hora O barulho é esse Agora que a gente já sabe Como funciona um carro elétrico Vamos testar ele na prática Ele está indo na pista E ele está reconhecendo Que tem carros Aqui em volta E aí não tem erro Se você quiser Você pode dirigir Inclusive vai indo para cá Eu não aconselho Mas se você quiser Como que existe um negócio desse Todo mundo aqui Tem casa grande E carro bom Esse cara tem dois portes Uma Lamborghini Uma BMW Um Corvette E um tanque de guerra Para continuar nossas férias E testar o potencial do carro Que é Como que funciona realmente O piloto automático Eu vou colocar Para a gente ir para uma praia Aqui tem o mapa dos Estados Unidos E aqui o mapa da Flórida Quero vir para cá Cocoa Beach Então eu vou marcar aqui Pegar as direções Temos 1h30 de percurso 82 milhas Antes de ligar o piloto automático Eu queria dizer que esse vídeo Está sendo patrocinado por Honkai Star Rail Que é um RPG De ficção espacial Dos mesmos criadores Do Genshin Impact E o jogo está bem popular No mundo inteiro Nota IGN 9 Para ligar o piloto automático Aqui aparentemente A gente precisa estar Em uma velocidade mínima Então eu vim aqui Para a rodovia Para a gente poder fazer O nosso primeiro teste E o Star Rail Você pode jogar gratuitamente Pelo celular E pelo computador E em breve Você também vai poder jogar Pelo PlayStation E os dados da sua conta São compartilhados Para todos os dispositivos Vamos fazer o nosso primeiro teste Apertar duas vezes Aqui para baixo Nesse botão O piloto automático liga Então Seja o que Deus quiser Está na mão Está na mão do Elon Musk Larguei Olha isso Ele está acelerando Ele ficou na velocidade máxima Da via Que é 70 milhas por hora Aventura intergaláctica E você tem uma jogabilidade Tática única Surreal Além disso Você tem mais de 20 personagens Jogáveis Cada um Com uma única personalidade E você também pode escolher Outros personagens Um ou dois Para poder montar a sua equipe De forma lógica Para poder vencer a batalha É o Elon Musk Pelo amor de Deus Uma curva Vamos ver o que vai fazer Olha o Elon Musk Olha o Elon Musk É o mais novo personagem Cinco estrelas Da Star Rail Ele é um general Da aliança Shenzhou Ele tem um jeito descontraído E enigmático Que deixa ele muito mais da hora Ele tem uma habilidade final Incrível Que causa um dano Em área muito forte Essa aí já é uma dica Para você que quer construir Uma equipe focada Só em dano Ele está freando Ele está vendo o caminhão Na frente E está freando sozinho Olha isso aqui Tirei o pé O pé não está aqui não E se você gostou Dessa aventura E gostou do Jin Wan Basta baixar o Hong Kong Star Rail agora Para PC E para celular também Cara Um detalhe legal do Tesla É que eu coloquei Para onde eu quero ir Ele está com 70% de bateria agora E está mostrando Que ele vai terminar O percurso com 49% E se você usar o meu código Que está aparecendo Aqui embaixo na tela Você vai ganhar 50 jados estelares Adicionais para a sua conta Uma hora e meia depois E 30% de bateria a menos No Tesla Estamos aqui em Coco Beach Da onde saiu Caio Slater O maior surfista do mundo É isso aí É a praia né Mar e areia Vambora Agora a gente precisa De um hotel para ficar Pesquisando aqui Eu vi que os melhores hotéis São realmente muito caros Então encontramos aqui Windham Resorts Que aqui Três dias Está saindo R$ 1.097 O problema Era que o hotel Era muito Mas muito longe Da praia E fazer o caminho De volta Descarregou muito A bateria do carro Então vou ter que descobrir Um jeito De como que eu faço Para carregar esse carro Porque eu nunca fiz isso Na minha vida Vim aqui no Posto de gasolina Para poder abaixar o carro Burramente Porque o carro elétrico Não é com gasolina Eu descobri que Se eu vier aqui Nesse menu Navegar E escolher aqui Charging Mostra todas as estações De carregamento Da Tesla Então tem um aqui do lado Que é bem próximo Seis minutos para chegar E vamos chegar Com 18% de bateria Vai entrar na via aqui Vou ter que botar o Tesla Para chorar Vai Tesla Chora Meu Deus É um avião Encontrei Negócio de carregar É ali Para carregar o carro A gente vem aqui No farol Aperta aqui E ele abre Tira essa tomada Vai encaixar ele aqui Assim E já está carregando Aparece aqui Quanto de bateria ele tem A gente já sobrado 15% Ele vai encher aqui Até 100% Ou até onde eu quiser Que ele enche Nesse velocímetro aqui Está contando Quanto que está gastando Para carregar o carro Com a eletricidade Está vendo? 10 centos 23 centos 26 E isso aí vai ser debitado Direto do cartão de crédito Que maravilha 43 minutos Demorou para carregar A bateria toda do Tesla E custou exatos 20 dólares Ou seja Mais ou menos aí 100 reais Agora a gente pode ir para o hotel Olha isso, do nada Começou a cair uma tempestade De raio aqui O bom do Tesla É que se cair um raio Em cima do carro Ele carrega a bateria toda de uma vez Fiz uma reserva no hotel Vou lá reclamar ela Hello, excuse me I'm a most famous youtuber in Brazil And I wanna a room in this hotel Please, yeah Treat me well I'm very very famous 407 É esse aqui Rapaz Eu não vou mentir Que pelo preço que eu paguei no hotel Eu esperava bem menos Tinha cama grande Ar-condicionado Tudo bonitinho Academia Piscina Restaurante Agora sim, meu amigo Pronto para as minhas férias Ah, que delícia Vamos pedir um serviço de quarto Hello Good afternoon I'd like a chicken wings Please Room 107 Ok Thanks Tô me sentindo muito english Minhas chicken wings custaram exatos 20 dólares Que vezes 5 aí dá 100 reais Eu descobri que tem uma loja da Apple no shopping chamado Florida Mall Então é pra lá que iremos Olha o tamanho da loja Finalmente chegou a hora da gente comprar o nosso iPhone Porque o pai tá, ó Ih, money, Tesla iPhone Olha o tamanho da loja da Apple aqui no estado de tudo Telefone, Mac Basicamente telefone e Mac, né? É isso que eles vendem 13 13 iPad Ok, tá aqui iPhone 14 14 Plus 14 Pro E o Pro Max É esse aqui Que a gente olhou Ver preço Mês Pagar inteiro Um terabyte Mil e seiscentos dólares Vezes cinco reais Vai dar oito mil reais Cravado Muito mais barato Que no Brasil Tava quinze mil e quinhentos Excuse me Yeah I'd like a iPhone, please iPhone? Vira Brasileiros Brasil? Yeah Tudo bom, irmão? Pô, brasileiro, pô Pô, todo canto tem, né, velho Eu quero um iPhone 14 Pro Max De um Tera O maior Mais Pá Que você tiver Vai sair por volta de Mil e seiscentos Mais taxa Mil e seiscentos dólares Tem taxa ainda, né? Tem taxa Que taxa é essa, irmão? Você que taxa era só no Brasil? Cada região tem sua taxa, tá? E aí aqui no caso é seis e meio Deu mil setecentos e dois E noventa e quatro centavos Tá, então vai dar uns Oito mil e quinhentos reais Mais ou menos Aqui não é igual no Brasil, não, né? Se eu pagar no dinheiro Não tem desconto, não, né? Não tem, cara Aqui não existe isso, não, né? Não, infelizmente não Tá bom, vamos lá Vou querer ele, então Beleza Tá vindo aí já Já mandei a DC Deixa eu esperar um pouquinho aí Aqui? Aqui, né? Já? Não tem que ir no balcão, não? Aqui no balcão, cara Nossa, já veio Já ia, chegou Mesmo sendo muito mais barato Ainda dá uma dozinha no coração Pagar tanto dinheiro em um telefone Bom, pessoal Tá aqui O iPhone mais novo Vamos abrir ele juntos Olha só Nossa, cara Que lindo Nossa Esse aqui é o meu iPhone antigo E esse aqui é o novo E o mais incrível disso tudo Foi eu conseguir viajar Fazer tanta coisa legal Comprar um dos celulares mais tecnológicos do mundo E ainda economizar 500 milhões de reais Caso tivesse comprado ele no Brasil Meu amigo Valeu muito a pena